As câmeras de segurança flagraram a audácia de ladrões que arrombaram o escritório localizado nos centros de Linhares na madrugada desta quarta-feira. As imagens mostram os ladrões chegando. Um deles olha através da porta de vidro e, dois minutos depois, um outro assaltante arromba a porta com o que parece ser um pé de cabra. Eles entram. Neste outro vídeo, podemos ver os criminosos revirando o estabelecimento, levando alguns objetos. Na mesma região do centro da cidade, no último domingo, por volta de 9h30 da noite, essa outra câmera de videomonitoramento flagrou um homem que pula o muro para entrar em um prédio. No local, não havia ninguém, mas o que chama a atenção é o horário. O prédio fica próximo de uma praça, que no momento estava movimentada.